O palestrante falou sobre sua experiência na criação do Instituto Mário Mendonça, inspirado em um museu da Espanha, desde a primeira semente, as primeiras ideias no ano de 1979. Foi um sonho, e os sonhos não são resolvidos rapidamente. Tudo começou em 1979, quando eu vi um museu como eu gostaria de ter em Tiradentes, eu vi na Espanha, no interior da Espanha. Depois eu tive novamente, em 1992, uma grande temporada nos Estados Unidos. Lá eu vi a existência de outros museus assim, e eu já estava naquele momento com possibilidade de começar ele. E aí fui trocando quadros com os meus colegas pintores, a gente tem essa facilidade, fui reunindo, guardando peças, etc., até organizar e botar ele para funcionar. Um dos diferenciais do museu, que funciona há três anos em Tiradentes, é o acervo, que contém obras raras no mundo, como quadros de Portinari e Tarsila do Amaral, além de uma viagem ao percurso de 50 anos de carreira de Mário Mendonça, através de paisagens, arte sacra e autorretratos. O espaço é um conjunto de obras de pintores brasileiros contemporâneos, muitos mortos, outros vivos, e pintores também estrangeiros, esculturas, desenhos e pinturas. Tiradentes possui cerca de 7 mil habitantes. A pequena cidade atualmente oferece quatro opções de museus à população, um legado da arte contemporânea deixado por artistas como Mário Mendonça. O Mário é um morador de Tiradentes, eu digo que já é um tiradentino, que ele está em Tiradentes há mais de 30 anos, e ao longo dos anos sempre tem contribuído com a cidade. E que uma pessoa que já tem uma experiência com a arte e com a cultura, que eu acho que merece as pessoas sugarem um pouquinho aquilo tudo que ele conviveu, viveu e conseguiu ao longo da sua vida como artista e como pessoa. A Semana Nacional de Museus acontece até o dia 18 deste mês. O intuito é realizar uma infinidade de conexões com o passado e com a história. Eu acho que isso chama atenção para as pessoas poderem frequentar, terem o hábito de ler a si mesmas quando entram no museu.